A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, verso 1, diz que a gente deve apresentar como cristãos os nossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus e que esse é o nosso culto racional. É muito interessante perceber que o Novo Testamento carrega todos os elementos do Antigo Testamento, reinterpretados, é claro. Por exemplo, sacrifício. Há pessoas que vão dizer que no Novo Testamento não há dimensão do sacrifício, mas é claro que existe, aqui em Romanos 12, está muito claro que a dimensão do sacrifício é completamente relevante no Novo Testamento. E como se entende sacrifício no Novo Testamento? A palavra usada significa oferta. Sacrifício é algo que você oferece. Então Paulo vai dizer, vocês precisam oferecer algo a Deus, apresentar algo a Deus. E é o que você precisa apresentar no Novo Testamento? O seu corpo. O seu corpo é o sacrifício. A oferta do Novo Testamento, o sacrifício do Novo Testamento, é a sua vida de dedicação a viver a vontade de Deus. Não é mais viver como você quer e apresentar um animal morto, mas é dizer assim, o morto agora sou eu. Do mesmo jeito que Jesus morreu naquela cruz, eu apresento a minha vida para dizer, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e agora eu vivo uma nova vida que é pela fé no Filho de Deus. Então não se esqueça, você é o sacrifício vivo de Deus e a santidade é a oferta que você dá a Deus, não para que você mereça a salvação, mas porque você é nova criatura. Que Deus te abençoe.